Eu te amo Mano, eu tô te sentindo pra aquela menina se perdi, eu tô passando no alto Mano, eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando no alto Mas eu tô passando no alto Dá um beijo, só quero um beijo seu, eu sei que você quer, eu sei que você quer me arranhar, me chamar de gatão, dar um tapinho no bumbum e falar a ti, é na hora galera, fica comigo, fica comigo, eu quero ficar com você, eu quero te amar, eu quero te beijar, me dá seu telefone, me dá certeza. Ah, so full dance with your pants.